Pode ir. Olá, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar você que está acompanhando o nosso site. Pretendemos manter as informações sobre a atuação do nosso mandato parlamentar sempre publicadas e sempre em dia, assim como também os comentários sobre os temas de grande importância do ponto de vista político, do ponto de vista da vida dos cidadãos e cidadãs. Hoje, eu queria fazer um comentário sobre a indicação, aliás, feliz indicação, da presidenta Dilma Rousseff e o advogado Luiz Roberto Barroso para ocupar a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a nossa presidenta, depois de muito refletir, porque esse processo de definição da escolha já perdura alguns meses, acabou por escolher, talvez, a pessoa certa para o lugar certo, num momento adequado. Como se sabe, vivemos um processo muito intenso de discussão política sobre o papel do Supremo Tribunal Federal, sua relação com o poder legislativo e, enfim, incorporar ao tribunal um ministro da estatura de Luiz Roberto Barroso é algo extremamente importante. Luiz Roberto Barroso tem um imenso portfólio de iniciativas no Judiciário e no Supremo Tribunal Federal de excelente qualidade. É professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, talvez, se não a maior, a mais importante, das mais importantes escolas, das faculdades de Direito de nosso país, e Luiz Roberto Barroso, um advogado do campo progressista das ideias, um democrata convicto, sensível aos temas sociais, sensível aos temas contemporâneos que estão em discussão em nosso país. Aliás, como advogado, foi o autor da ação em defesa dos royalties do Estado do Rio de Janeiro. Talvez isso até o impedirá de, como ministro, votar nessa questão, mas, de qualquer forma, isso o engrandece como ministro, como cidadão do Rio de Janeiro. Tenho certeza que nosso Estado estará, mais uma vez, muito bem representado no Supremo Tribunal Federal e tenho certeza que nós ainda viveremos bons momentos do Supremo Tribunal com a incorporação e a atuação firme de Luiz Roberto Barroso. Minha saudação a ele e à presidenta Dilma.